E aí, galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um dia na série A Lenda dos Campeões 4 E hoje eu tô bem empolgado porque basicamente eu tenho uma surpresa aí, muito boa Mas antes de eu contar isso, eu vou contar uma meio ruim aí, porque, tipo, eu tava na live do Montalvão, galera E perdi uma picareta de toque suave que eu tinha feito aqui na minha live Eu tava tão cansado, tipo, eu tava fazendo umas coisas meio zoadas aqui E do nada, nem sei onde foi parar minha picareta, galera, essa aqui é de fortuna E essa também, ó, tipo, né, toque suave, já era Eu até fui conferir aqui, ó, se eu coloquei no meu sistema sem querer Mas nenhuma delas é, mano, então eu vou ter que tentar fazer alguma outra aí, sei lá, galera Mas enfim, tipo, eu acho que toque suave, por enquanto eu nem vou usar Mas, ó, nossa, não veio Eu fiquei basicamente fazendo isso na minha live, né, que coloquei várias picaretas ali Até vim, nossa, mano, e pior que eu gastei bastante, olha isso Bora tentar recuperar esse negócio aí Enquanto isso, ó, os drips tão vindo aqui, beleza? E como vocês puderam perceber, só ele que tá me dando, né? Daqui a pouco eu conto novidades aí, galera, muito interessantes Mas antes, vamos ir atrás dessa picareta que eu perdi sem querer aí Nem sei como, galera, sério mesmo Quem vai a live do Mon tá aí, sei lá Tipo, viu se eu dropear a picareta? Não sei, mano, faço a mínima ideia Tá Caraca, galera, eu gastei quase o meu diamante com picareta, mano Que zoado, véi Tá, sorte que eu tinha minerado mais, ó Mas, que isso, mano Eu tô até sem XP pra ficar encantando aqui, ó Tipo Caraca, véi Fortuna 3, beleza Nossa, mano Que zoado, pessoal Na moral Você tá doido, pessoal? Segundo vacilo que eu dei aqui de craftar um monte de item A primeira vez foi as bigorninhas aqui, ó Vamos pegar uma só Pera Deixa eu ver Acho que eu coloquei uma ali, né, ó Dos outros lados Tá, eu vou, mano, colocar uma outra bigorna normal ali Só pra ficar assimétrico o negócio aqui Mano, mas vamos guardar esses negócios aqui Você tá doido, né? No off, depois eu vejo, né Se eu consigo encantar 14 picaretas de diamante Enfim, eu tenho pouco ferro aqui, ó Deixa eu conferir, galera Nossa, o chão vai limpar daqui a pouco, hein Caraca, tem que tomar cuidado Mas, beleza, ó Tenho 29 Eu acho que não vai ser suficiente Pra fazer uma bigorna Será, galera? Opa, acho que vai dar sim, hein Beleza E Foi Perfeito Pô, e pelo incrível que pareça Eu acho que a slab ali em cima funcionou mesmo Porque até hoje Não quebrou esse negócio, né Então vamos pegar mais uma Slave de pedra aqui Só pra colocar lá E aos poucos a gente vai fazendo A decoração da nossa casa Que tá Ficando da hora, né O que vocês estão achando aqui, galera? Deixa eu colocar aqui E GG Aqui vai ter várias coisas também depois Mas, enfim Antes de eu mostrar A notícia super boa aí Que eu tenho A maioria de vocês já devem imaginar o que é Mas Pera lá, pera lá, galera, ó No caso Eu tenho que fazer o outro celular aqui, né Que no caso é esse aqui, ó O Advanced, beleza? Que se faz com esses ingredientes aqui, pessoal Será que eu tenho tudo aqui? Vamos ver, vamos ver, ó Precisa de... Tá, o que que faltou? Bloco de Purple E Blaze Rod Eita, pega É, eu não tenho essas coisas não Tá, mano Vamos atrás de um Pokémon Que drop Blaze Rod aí Mas, caraca, pessoal Tipo, será que eu não vou mais... Tipo, jogo fora esse celular Que eu tenho aqui? Eu tenho que ir lá no Nether, né Porque com certeza o Pokémon de lá Vai dropar esse negócio Pra quem não sabe, pessoal Esse celular que eu quero fazer aí Eu posso acessar meus itens assim, ó Em qualquer dimensão Porque, por exemplo, ó No Nether eu não consigo entrar no meu sistema Tá vendo? E, tipo, como vocês querem ver também no crafting dele Blocos de outras dimensões que usa, né Então tem tudo a ver Esse negócio aí que é bem Hardcore E bora lá Em busca de Blaze Rod, galera Aí, galera Eu acho que eu achei um bicho que dropa 100% isso aí Vamos lá atrás dele, hein Calma lá Ó, ele tá bem pra cá Nossa, sério que ele tá embaixo da... Nossa, ele tá aqui, ó É o Magikargo, galera Calma lá Vou ter que quebrar isso aqui Só pra eu conseguir me locomover Aí depois eu coloco no lugar de volta Vamos lá, Greninja Caraca, pessoal O Atom Shuriken Beleza Levamos e... Caraca, veio logo duas Boa, finalmente, né Você tá doido, pessoal Tá, agora como que eu vou colocar isso aqui Sem quebrar Acho que eu vou ter que colocar o Magnesone Calma lá Vamos E aqui Beleza, mano Finalmente, né, pessoal Vou até dar um barra spawn mesmo Voltar pra casa pra aí sim Craftar esse negócio aqui Já era pra eu ter feito Ah, mano, pelo menos, ó Veio um ovo de drip aqui Bora lá E ver esse quatro Ou, tá bom, tá bom Vamos lá Olha quantos de passos que tem que dar Tipo, é porque eu tô sem o Camerupt no time, né Agora vai diminuir bastante E vamos que vamos, pessoal Eu acho que agora sim Vai dar pra fazer de boa esse negócio e... Não Ah, tá Nossa, bloco de purple A única forma de conseguir É lá no Trispace, pessoal Aí como eu não posso ir no The End Vamos ter que quebrar ali Dois bloquinhos Mas, tipo, isso aí não vai interferir em nada, entendeu Aqui, pessoal, vamos ver Então a gente pode pegar Sem ninguém perceber Acho que é aqui, ó Será? Verdade, ó Tipo, acho que ninguém vai reparar nisso aqui Na moral Agora bora voltar novamente pra casa Caraca, mano Pensei que ia dar menos trabalho isso aqui Mas beleza, ó Finalmente temos Então, tipo, será que esse aqui dá pra eu... Sei lá Vou ter que jogar fora? Será, mano? Tá, vamos primeiro setar aqui Que é esse sistema que eu vou usar Ó, tá vendo? Aí agora, tipo, qualquer dimensão eu posso usar isso, né Mas esse eu vou deixar guardado Porque, né, tipo, nem tem mais utilidade Ó, tipo, eu tô com isso aqui, ó Porque o Montavão fez uma troca comigo lá Que eu ajudei ele, né Então ele tá me devendo algumas bases de pokeball Da parte de baixo, né Mas enfim, galera Agora eu vou mostrar pra vocês A novidade que eu tava segurando aqui O tempo todo Que é esse ovo 100%, ó Se liga Finalmente, mano Conseguimos aí O tão sonhado Slowpoke de Galar 100%, né, pessoal? Agora Não tem segredo É só ficar chocando por aqui Vamos ver então quantos passos Que eu preciso dar pra Chocar esses monstros Caraca, o primeiro ali Que é o Drip, né É muito mais que o Slowpoke Mas beleza, mano Finalmente vamos ver Se ele é gigante ou não Se é fêmea Se é macho Mas 100% É garantido, galera Caraca, pessoal Eu tava aqui, ó Rodinhando o Bioma de Gelo Pra chocar o ovo aqui Enquanto isso Eu procurava umas raids E olha a raid que apareceu aqui pra mim, mano De um Magnezone Tipo, do nada Qual que é a chance de aparecer o bicho Que eu tava voando Bem aqui, ó Tá, ele toma 4 vezes Pokémons de Terra Então vamos lá Com a Nidokunha aqui Tomara que dê certo E bora, ó Aqui é 4 estrelas, né Tem que vir algum item bom E não vai ser tão difícil Porque ele vai ter só um escudo, né, galera Bora lá Ah, é bom o primeiro Dynamex Aqui, ó Max Quake Já era Vamos que vamos Nossa, arrancou metade Boa E agora só falta a outra metade, né Vamos ver se vai dar Vamos com a ajuda do pessoal aí Beleza, conseguimos O que que dropou? Nada de tão absurdo Mas beleza Pelo menos é uma raid que a gente concluiu Bora ver os passos aqui, ó Caraca, 199 Mano, a gente tá prestes a descobrir Como que veio o nosso bicho 100%, hein, pessoal Caraca Oh, mas antes, olha só Tipo, eu nem mostrei pra vocês Mas eu organizei bastante aqui As nossas boxes, ó Pokémons raros, né Os Shines Texturas alteradas O 2 é um dos pokémons que eu tenho que treinar Evoluir o level, né Por exemplo, o Gengar Principal, né Não tem nem o que falar Sincronize, os Abras Esse aqui são pokémons que tem skills diferentes Tipo, o Orisense, né De ver minério Switch, Scent E Redbut Também tem uns pokémons que talvez eu vou usar pra bridge, né Não sei E... Perfeito, né, pessoal Agora, tipo Pra ficar melhor ainda Eu vou terminar de chocar Bem aqui Né Na minha chocadeira mesmo Porque eu fiz isso justamente pra isso, né, galera Apesar de eu preferir É, chocar, tipo Voando no pokémon Não tem problema não Vamos ficar Só aqui esperando O pior que isso aqui demora mesmo, né, pessoal Tipo Mano Não tá aumentando quase Opa, foi Só porque eu tava falando Beleza Ó, no caso Vamos ver Veio o Calme Genormals Perfeito, galera É esse mesmo E veio o Fêmea Tá Caraca, mano Vai ser esse mesmo Que a gente vai Deixar perfeitão, galera Na moral Olha o tamanho aqui, ó O maior possível Então, pra quem não sabe, né Pra deixar o pokémon Genormals Que é o maior possível Tem que ficar bridando bastante Porque os filhotes Geralmente vêm Maiores, né Aí você vai colocando Os filhotes aqui Bridando até Vim Esse aqui, né O maior possível Caraca, galera Tomara que nossos drips Também Ficam assim, né Porque esse aqui Eu consegui perfeitamente É a minha primeira vez Que eu consigo deixar assim Um pokémon, beleza, galera Mano Não tem muito segredo agora Tem que As galéricas Que é só Em taiga, galera Tem até um bioma de taiga Aqui já Só falta um set pra mim Conseguindo mais set Eu já consigo evoluir Esse nosso galarian slowpoke Pra galarian slowking Que é o meu objetivo aí Né Opa Olha só o que dropou aqui Imagina era O negócio já Vamos testar aqui Com todos os nossos pokémons Tirando o ovo, né Que não tem como Usar o footage Mas bora, ó Tem o Greninja aqui ainda Vamos ver se Ele dá sorte pra gente E o último Não menos importante Magnemite Não, Magnezone, né Por favor Aí, boa É, não deu nada É, faltar mil novecentos E poucos passos, mano É, vamos ficar voando Aqui ao redor por enquanto Depois eu penso em procurar Esses negocinhos aí, né Ô galera Eu tava aqui, ó Rodeando aqui o bioma, né Obviamente pra chocar o ovo E do nada Movietutor E ele dá Psyche, mano Por um diamantezinho só Né Tipo, apesar de a gente ter gastado Um monte de diamante Sem querer hoje Eu vou pegar mais um aqui Só pra pegar esse ataque Por nosso Futuro Galera Slowking, né Que tipo, vai ser bom Ele tem um Psyche E ainda mais no ginásio, né Galera Que vai ser do tipo Lutador Vai tomar dano pra isso aí mesmo, ó Vamos por aqui GG demais Tudo tá aí no nosso favor agora Só falta Esse nosso Drip ser gigante enorme Também, hein Imagina Eita, pega Isso aqui é o Snorlax E a impressão minha Caraca, cinco estrelas, mano Será que Putz, eu não tenho Um Pokémon lutador Pera Esse aqui é lutador, né Será Caraca O Monter entrou E a rádio sumiu Que isso, galera O que aconteceu aqui, mano Tá bom, né Finde que nada aconteceu Ô, louco Deixa eu ver Quantos passos que faltam aqui, ó O que que aconteceu Nossa, eu nunca vi isso, mano Na moral Tipo, eu fui escolher o Pokémon lá Né Lutador Pra lutar contra o Snorlax Que é normal E some Ele ficou com medo mesmo Do Pangoro, né, galera Não é possível Mas beleza, ó Vamos ver, mano Choca logo, por favor Quero ver o tamanho desse bicho Finalmente Vamos lá É macho Olha só Hum, não veio tão grande assim não, hein Pessoal, pra falar a verdade, hein Se eu não me engano Os que tão lá já No meu bridge Eles já são gigantes, pessoal Ó, giant E giant É Esse tamanho aqui que veio É menor Tem problema não Eu vou deixar eles guardados aqui Na box de bridge Talvez, né Se eu não quiser mais Um gigante enorme aí Eu uso Mas pelo menos pra abrir Outros Pokémon a ele Tá bom também, ó Cinco vezes perfeitos, né Aí, pessoal Tava aqui no bioma de água, né Não, pera Bioma de água não Bioma de gelo E eu coloquei um Pokémon de água Contra o Obstagoon, né O Greninja Vamos ver se vai ser bom Caraca, tem logo um Snorlax aqui Lembra do Snorlax lá de... É, então Vamos lá Tomara que ele ajude aqui a gente Porque o Togepi Mano Ah, sério que tem dois Togepi Aqui comigo? Pelo menos o Snorlax é tanque, né Galera Mas não sei não Vamos ver Espero que dê certo aqui Essa raid Eita, pega E tipo Como é cinco estrelas? Esse bicho tem dois escudos, né Ó, sabia Tá pega, galera Tá Ué, o escudo dele já quebrou, será? Não sei Vamos ver Espero que dê certo aí, ó Tá quase Nossa O Snorlax já era Acho que vai explodir Mano Ferrou Pera Ainda tem jogo Boa, boa Ih Que que vai vir? Que que vai vir? Mano Por que que não tá vindo A Bleach Patch Nas minhas raids, galera? Caraca, mano É, eu consegui um pelo menos Então tá vindo, mas Meio que deu uma parada Mas de boa Nossa, que susto Eu achei que tava sem A minha box de ataque aqui É que eu tava vendo O que eu poderia colocar aqui No nosso Slowpoke, né, pessoal E eu descobri Que eu tenho umas coisas interessantes aqui, mano Coloquei no chão da minha casa Opa, e o coração tá amarelo Ó, já já a gente vê Que vai vir um ovo, beleza? Mas pera lá, pessoal No caso, é a Slud Bomb Que eu preciso, ó Já vamos colocar nele aqui Sem dó Porque eu tenho mais um lá Opa Ué Ah tá, é só quando ele evoluir Beleza, beleza Não tem problema, não Ué, agora deu pra Ah, tá vendo? Não dá pra misturar Que estranho De boa Deixa eu pegar de volta aqui Só esperar Esse ovo vir logo Aê, mano Finalmente veio aqui, galera Bora lá, bora lá, mano No caso, esse aqui tem quanto de V? Caraca, esse aqui veio bem troll, hein, galera? Mano, não veio nenhum tão troll assim até agora Mas, tipo, provavelmente Isso aqui é um bom sinal Porque o próximo pode vir monstro, hein? Ó, tipo, quer saber? Eu vou tentar só chocar esse aqui Pra ver se vai vir gigante mesmo Aê, galera Apareceu uma mensagenzinha ali, ó Só deixa eu conferir essas raids aqui Antes de ver o tamanho desse bicho Porque nunca sabe, né Se é alguma coisa boa Deixa eu ver Esse aqui é um Among Us, né? Ah, quatro estrelas, beleza Eu vou de Magnezone aqui Eu não tenho certeza Se metal era bom contra veneno, galera Mas eu vou testar isso agora Vamos lá Toma É, parece que foi bom Bora continuar assim, então, hein? Vamos lá, pessoal Esse aqui tem chance de dropar o Ability Capsule, hein? Calma Vamos ver, vamos ver Boa, foi Certo Slug Bomb Caraca, o que eu ia gastar lá Então, perfeito Beleza, mano Vamos ver se veio gigante, ó Boa, beleza Aí, provavelmente se eu colocar lá No meu bridge com outro gigante Aí vai vir um enorme Depois de dois enormes Vai vir um gigante enorme No fim de tudo Igual foi o Slowpoke aqui Caraca, mano Tô bem feliz com esses Ives do sexto aqui, ó Esse dripzinho aqui, né Vamos devolver pra natureza Mas olha isso, pessoal Muito top, né? O que me resta é ficar pegando mais galáricas Mas isso aí eu faço no off mesmo Deixa o like e se inscreve aí Até o próximo episódio Valeu Falou